Eu sei, tá namorando esse decorado? Tá lindo mesmo! E fica o convite pra você vir conhecer aqui na Granja, a Dres Granja Viana. E se você tá com o FGTS aí parado, que tal você investir ou também comprar pra morar? Porque é uma excelente oportunidade, localização privilegiada na Avenida São Camilo, que tem tudo. Tem padaria, tem restaurante, tem escola pro seu filho, posto de gasolina, o futuro hospital São Camilo tá aqui do ladinho também. E claro, se você se programar muito bem, você muda até o Natal, até porque tá tudo pronto pra morar. E tem famílias morando aqui, um e dois dormitórios, com suíte, tem varanda e tem opção garden ou cobertura. E o lazer é aquilo, né? Pra toda a família. Tem piscina, salão de jogos, festas fitness, sauna também, churrasqueira, car wash, brinquedoteca e wi-fi nas áreas comum. Tudo entregue, equipado e decorado e tudo funcionando também, que faz diferença. E o melhor, preço de lançamento, só que tá pronto pra morar. Vamos lá, um dormitório, a partir de R$ 279 mil. Você conhece também, dois dormitórios, 38 metros quadrados, a partir de R$ 299 mil. E aí você faz o financiamento e tem parcelas a partir de R$ 1.600, quer dizer, aquele aluguel que você paga todo mês, esquece. E invista naquilo que é seu, que traga segurança aí pra toda a sua família. Como eu disse, venha conhecer o decorado aqui na Avenida São Camilo, R$ 1491, na melhor rua da Granja. 3-5-5-4-8-8-9-9. Tem um zap na tela, então aproveite. Adres Granja Viana. Tchau.